As minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença de uma animação exclusiva no app Sparkle. Chapolin em cenas proibidas. Acabando este vídeo, corra lá pra ver. Então não seja burro, pois é lá que você vai conseguir ver todas as animações que foram censuradas e não puderam ser postadas no YouTube. E é de graça, hein? Siga-me os bons! Putz, eu tô muito atrasado. Logo no meu primeiro dia de trabalho depois da quarentena. Cadê essa chave? Oh, meu Deus, quem poderá me ajudar? E eu? Um Chapolin coronado. Ah, não. Chapolin, eu tô atrasado. Eu não posso ficar fazendo sala pra você. Peraí, você tá bem, cara? Todos os meus movimentos são friamente calculados. E fique sabendo que eu não tô doente, viu? E eu tô apenas com uma pebre fodida, dor de garganta desgraçada, a caganeira de virar o cu do avesso, erupção peniana e cutânea e dificuldade pra respirar. Ô, netinho! Ô, meu netinho, você já foi trabalhar? Eu caguei na fralda. Ah, e agora, quem poderá me ajudar? Chapolin, seu desgraçado, você matou meu avô! Palma, palma. Não apreemos cânico. Meus movimentos são friamente calculados. Boa, Chapolin! Usa suas pílulas de nanicolina pra encolher e entrar na boca do meu avô. E aí você faz o coração dele bater de novo. E, pílulas de nanicolina o quê ou não? Seja ridículo. Isso aqui é cloroquina! Basta apenas um comprimido e seu avô ficará bem. E toma mais umzinho só pra garantir. Hum, ó, que delícia! Reage, abelho garcunido! Reage! Chapolin, você matou meu avô! Palma, palma. Não apreemos cânico. Ele vai melhorar com a aplicação de ozônio rápida. Tranquilíssima! E um cateter fininho. Chapolin, chega! Vai embora! Você já matou meu avô, já me fez perder o emprego. O que mais falta agora? O que foi? O que você tá me olhando assim? NÃO! Oh, e agora? Quem poderá me defender? Eu! Não contavam com a astúcia! Não, não, eu não tô doente. Eu apenas tô com febre fodida, dor de garganta desgraçada, caganeira de virar o cu do avesso, erupção beniana, cutânea e dificuldade de respirar. Tarde moída! TEME! Fala, carniceiros! Eu sou o Clement Anílio, o animador dessa bosta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você curtiu, cara, deixa o seu like e se inscreva aqui no Carne Moída TV. E eu peço gentilmente que você pegue o link desse vídeo e humildemente mande pra um amigo, pra honestamente ele assistir e modestamente se inscrever aqui no Carne Moída TV. Ajude a gente a crescer, porque a animação dá um trabalho danado. Ok, devia ter encerrado antes disso. Ah, e se você já é inscrito no Carne Moída TV, não se esqueça de seguir a gente, de participar da nossa comunidade lá no Sparkle, cara. Toda semana a gente tá postando vídeo novo lá, beleza? E uma última coisa, eu recomendo muito que vocês baixem o navegador Brave. Tá aqui na descrição o link, se você quer privacidade, velocidade, segurança e não quer mais ser monitorado pelo Mark Zuckerberg. Baixe o Brave, você vai se surpreender e você ainda vai ganhar uma graninha extra no final do mês. Todos os links estão na descrição, beleza? Muito obrigado, valeu, falou, tchau. É como diz o velho ditado, Mais vale um ozônio no cu do que duas injeções chinesas na veia? Não, não. Ozônio mole em bunda dura, tanto bate até que fura? Não, não. Cloroquina com quem andes e te direi quem és? Não, não. Mais vale uma cloroquina chinesa no ozônio do que... É mais ou menos isso aí.